Artrose joelho. Desgaste joelho. A artrose do joelho é doença comum, estando entre os principais quadros degenerativos ortoédicos. É marcada por destruição articular, envolvendo a cartilagem do joelho, seja do fêmur, da tíbia ou mesmo da patela. Diversos são as causas, desde o envelhecimento, até quadros genéticos, obesidade, traumas prévios ou cirurgias anteriores. Tende a cometer principalmente pacientes da terceira idade, acima de 60 anos, embora não seja uma regra. Ainda vivemos em país em desenvolvimento, e devido dificuldade a acesso a tratamentos adequados, lidamos com casos graves em pacientes mais jovens. Diagnóstico. A evolução é variável, podendo ser mais rápida, ou mesmo indolente, levando de meses a anos. Geralmente resulta em impacto na qualidade de vida, marcada por dor, deformidade e limitação funcional. Através de um bom exame clínico, feito por profissional médico especializado, combinado com exames de imagem adequados. O diagnóstico é printamente estabelecido. Tratamentos. Apesar de não ter cura. Existem tratamentos indicados na artrose que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida do paciente, e tentar evitar a progressão da doença. Entre as principais medidas conservadoras, estão os medicamentos anti-inflamatórios, infiltrações, fisioterapia, uso de órteses e dispositivos de auxílio, como bengalas e andadores. A base do tratamento conservador é proporcionar e incentivar a prática de exercícios físicos regulares, objetivando melhorar o padrão muscular e controlar o peso ponderal. O uso das medicações chamadas condroprotetores, protetores de cartilagem, vem aumentando nos últimos anos. Embora não exista comprovação científica do seu benefício. Outra opção de tratamento, que vem sendo utilizada nos últimos anos, é a viscossuplementação. Infiltração com análogos do ácido hialuronico. Ela melhora a qualidade, viscosidade, do líquido sinovial, que está alterado nos pacientes com artrose, e podem trazer com isto um alívio temporário da dor. Grande controvérsia ainda existe quanto ao real benefício desta medicação. Em casos selecionados pode ser opção como auxiliar no tratamento. Tratamentos envolvendo plasma rico em plaquetas e células-tronco, ainda não são autorizadas, e ainda são de caráter experimental. O tratamento cirúrgico visa principalmente o controle da dor, e a recuperação da função do joelho acometido. O tratamento cirúrgico é indicado para os casos em que o tratamento conservador não trouxe o alívio desejado, e que o prejuízo funcional é significativo. As cirurgias mais realizadas para o tratamento da artrose são as artroscopias, para toalete articular. Em casos muito selecionados onde exista quadros mecânicos, travamento, e ou instabilidade, as oxiotomias, correção do eixo, e as artroplastias. Colocação de prótese. As oxiotomias são reservadas para pacientes mais jovens e com menor acometimento articular, geralmente em apenas uma porção do joelho. Elas objetivam a mudança de área de pressão do joelho, retirando carga de uma área doente para uma área saudável. Não são procedimentos definitivos, mas são biológicos e conseguem boa melhoria clínica e funcional. Já as artroplastias são procedimentos definitivos e objetivam a troca da superfície articular degenerada por substituto metálico. Através de trial procedimento correção da deformidade, e melhoria clínica e funcional é conseguida. Hoje a melhoria clínica acontece em mais de 90% dos paiscentes, e a sobrevida de tal cirurgia chega em mídia a 90% 10 a 20 anos. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like, e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias, não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários respondendo nas lives que é uma vez na semana. A nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.